Oi, oi Ah, ah Oi, oi Ah, ah Tem a noite toda pra tu vir Sem acabando Tem a noite toda pra tu vir Sem acabando Praticando cachereca no piro cubano Oi, praticando cachereca Vai pegar na visão, vai, vai, vai Ela vai, barra de cima pra baixo Ela vai sentando e pulando Praticando cachereca no piro cubano Ela vai, barra de cima pra baixo Ela vai sentando e pulando Praticando cachereca no piro cubano Gw long se você senta Que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Só pode ser nega pro lado e pro outro Faz o passeio de pro lado e de cá Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Só pode ser nega pro lado e pro outro Vai, 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 vai Ela vai, barra de cima pra baixo Ela vai sentando e pulando Praticando cachereca no piro cubano Ela vai, barra de cima pra baixo Ela vai sentando e pulando Praticando cachereca no piro cubano GWN pouca, bíblia Gw. Losserёр Geez Você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Perereca tem quem balançar Perereca não pode parar Oi, perere, a cara pode parar Só pra ter lá o boleto